Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro pra contar um pouquinho do perfil dos acionistas, dos donos da SAF do Atlético. Quero começar falando sobre o mais recente acionista, Daniel Vorcaro, jovem, dono do Banco Master, alguém com enorme capacidade financeira, muitos milhões de reais na conta. Importante destacar que ele não tem atuação no departamento de futebol, até porque não faz parte do comitê do futebol que foi criado pra auxiliar o executivo de futebol, o Vitor, nas decisões. Já Rubens Menin, o principal acionista do Galo, é o mais tranquilo de todos, sempre com um pensamento macro no projeto a médio e longo prazo. O filho dele, Rafael Menin, é o mais executivo de todos, enxerga totalmente as coisas voltadas com o olhar financeiro, o que tem um custo-benefício bom, onde é que o Galo pode se dar bem do ponto de vista financeiro e por aí vai. Pra completar tem ainda o Ricardo Guimarães, esse é o mais antigo na história do clube, mais passional e intempestivo do que os outros, até porque já viveu muitas glórias, mas momentos de enorme dificuldade, pressão e resultados ruins à frente do clube atlético mineiro. E você, o que pensa sobre a SAF do Galo? Você tá contente? Que nota você dá de 0 a 10 pra tudo que tá rolando até agora?